E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera voltamos a Northampton mais preciso na missão aonde o Trevão se enterra o Bradman, vocês devem ver essa missão é épica, essa missão é muito da hora E os últimos vídeos aí eu ressuscitei algumas pessoas, quem sabe a gente consiga trazer de volta o Bradman, e assim a gente vai resolver todo o problema entre o Trevor e o Michael, acho que não vai existir mais treta se a gente trazer o cara de volta, mano, bom de nada, como é que você vai conseguir isso? Bom, dá uma olhadinha no vídeo que eu ressuscitei o morto da mina e outros personagens aí que acabou morrendo no jogo e você vai ver que a gente consegue ressuscitar até a gente carbonizada, cortada no meio, sem cabeça, não vai ser um problema pra gente, a não ser que o jogo não permita que isso aconteça Bom, a gente vai conseguir galera, ou não, talvez, não vou afirmar nada, mas seguinte, eu vou pra missão aqui, o mais rápido possível, ae, aqui a gente tem o acelerador, a pessoa se tivesse, é, mas aí você não ia curtir muito o jogo, certo? Bom galera, se você tá precisando de dinheiro aí, joga no PC, é, acho que vai ser um DLC aí, provavelmente essa semana a Rockstar anuncia, eu acho que ela não vai deixar o ano, acabar esse ano em branco E ó, se você precisa de dinheiro no PC aí, tá na descrição, beleza? Então, o seguinte, eu particularmente não sei se depois que acaba a cutscene, o caixão ele, ele fica ali, entendeu? Normalmente acaba ficando, mas eu vou deixar a cutscene enrolar, pra não ter problema de isso acontecer, e vamos ver se a gente consegue trazer ele de volta, galera Vamos lá Aqui acontece uma treta gigantesca entre os dois, mano Vamos lá Como será que ele vai vir em vivo, velho? Ah galera, se tiver outras ideias aí, vocês pediram pra mim tentar ressuscitar o... 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 o alien do gelo, mano, eu vou ver se eu faço esse vídeo, cara Beleza Já apareceu o Tzinho ali Aí Aí Como a gente... o... o Brad Como se eu não soubesse O Brad Caraca, essa... velho, se ele ressuscitar vai ser da hora Ele levou... É, na verdade não foi assim, né? Essa missão é da hora. Ai, galera, em breve eu vou trazer um vídeo pra saber qual é a reação entre os dois aí, depois que eles acontecem aí, colocar um frente a frente. Eles estão querendo se matar aí, né? Vai. Eles não têm coragem de se matar, né? Aí, ó. Você não tem coragem. Take the fucking shot! Beleza. Vamos fazer o que a gente... Pega o namorado. Os chineses falam que o Trevor é o namorado dele. Beleza. Ó, seguinte. Caraca, peraí, deixa eu colocar a vinda infinita, se eu vou morrer aqui. Acho que eu não tô, não. Muito bem, deixa eu ver se... Ó, o caixão tá aqui, galera. O caixão tá ali, ó. Caraca, moleque. Sai, 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 sai daqui. Vamos ver se tá funcionando aqui, ó. Ó, ó. Como vocês tão vendo, não tá funcionando, ó. Matamos o sujeito. Beleza, revivemos. Vamos ver se a gente consegue reviver ele. Não tá dando opção. Peraí. Sai daqui, para de encher o saco. Não tá dando opção, não tá dando opção, galera. Tô apertando o T. Caraca, é sério? Não tá dando opção, velho. Seguinte. Vamos fazer isso aqui, ó. Ó, tá verdinha que a gente consegue mexer. Deixa eu ver o que a gente tem acesso aqui. Ó, eu tenho acesso ao caixão. Caraca, olha o corpo dele aqui. Caraca, mano. Ele só tá... Mas eu não tenho acesso, velho. Não tenho acesso ao corpo dele. Peraí, deixa eu vir aqui para ver se a gente consegue ressuscitar. Ah, eu não acredito, mano. Será que eu tô com a pistola aqui? A pistola de trocar de personagem? Posso dizer que é assim que funcione, galera. A gente troca de personagem. Eu não sei se vai dar certo, porque não tá dando nem opção ali de você mexer no corpo. Ó, a gente tem essa pistola aqui que a gente vai... Deu! Deu! Vamos trocar por ele de novo. O que aconteceu? O carro foi abandonado. Será que vai sair aqui? Conseguimos, galera. Deixa eu pegar a pistola de novo. Desse jeito foi impossível. Pegar todas as armas. Aqui. Tem que tirar o caixão, senão não dá, ó. Deu, 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 deu. Caraca, moleque. Eu não quero... Não, peraí. Eu não quero... Olha isso, cara. Olha isso, mano. Vamos trocar aqui pra ele. Peraí, peraí. Vamos trocar aqui pra ele. Caraca, olha o Freddy, mano. Olha isso. Não, eu não quero reviver. Eu quero conversar com ele. Vem cá, Brad. Vem cá, vem cá, Brad. Ele não tem voz, mano. Ô, o que é isso? Quem tá tirando de mim? Carabaço. Sai. Caraca, moleque. Olha isso. Como pode, cara? Vamos tentar conversar com o Michael. Cadê o Michael? Só que ele ressuscitou sem os pés, mano. Cadê o Michael? Cadê o Michael? Cadê o Michael? Tony Ma. Aí, chegou, velho. Tony Ma. Galera, foi possível sim. Vamos lá pra Los Santos lá. Vamos lá na casa do Michael lá, velho. Vamos lá na casa do Michael. Cadê? Teleporte. Cadê? Não, 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 não. O que eu fiz aqui, velho? Safe House. Aí. Caraca, esse blackout aqui, velho. Meu Deus. Eu não tinha colocado blackout. Por que tá assim? Ah, não tem blackout não, mas a casa dele tá toda escura. Será que eu tô no mundo dos mortos? Eu tô no mundo dos mortos. Eu tô no mundo dos mortos. Ei. Preciso de luz. Preciso de luz. Cadê a luz? Cadê a luz? Eu vou colocar de dia. Aí, velho. Uma da tarde. Eu tô no mundo dos mortos. Caraca, velho. Entramos no mundo dos mortos. Olha isso. Olha isso. Deixa eu tirar essa neve aqui. Pera aí. Deixa eu tirar a neve. Vou colocar aqui. Aí, galera. A gente tá no mundo dos mortos, velho. Cadê o povo? É, tem pessoas aqui, ó. Caraca, que bizarro, maluco. Que bizarro, mano. Eu não consigo ver nada, velho. Será que eu consigo pegar um carro aqui? Vou pegar um carro. Sai. Aqui é mortão. Aqui é mortão. É ok, rapaz. Caraca. Galera, esse foi o vídeo. Conseguimos ressuscitar o Brad. Espero que vocês tenham gostado. Caraca, que bizarro. Olha como é que ficou o Los Santos, mano. Eu já mexi tudo aqui no tempo. Que isso, cara. Olha aí. Caraca, a gente tá no mundo dos mortos, mano. Cadê os mortos? Que bizarro, mano. Tem as pessoas aqui, velho. Mas acho que é a visão do fantasma, mano. É assim, ó. Galera, se for o vídeo, se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Eu vou sair desse mundo aqui, mano. Aí. Aqui tá de boa, ó. Olha lá, cara. Como é que tá a cidade, velho. Tá aí o Bradzão vivo. Sem os pés, sem as mãos. E aí, Brad? Caraca, que bizarro, mano. Fui! Bizarro, hein. E aí, Brad? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.